Dentre os bens públicos discriminados pelo artigo 99, do Código Civil, os de uso comum e os de uso especial são inalienáveis enquanto não desafetados, mas os dominicais são alienáveis independentemente de qualquer outra exigência legal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. Artigo 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei.